Então, nesse caso aqui, eu não tô conseguindo arrastar o vídeo pra timeline, tá? Ele fica dando essa mãozinha. Isso acontece por quê? Porque a inserção, a emenda de inserção de vídeo, ela tá desativada, tá? Que fica aqui, nesse botão. Então, a gente só clica aqui, ativa ela, e aí você vai conseguir arrastar o vídeo tranquilamente. É isso, obrigado, galera. Até o próximo vídeo.